Uma realização pessoal muito grande, sem dúvida nenhuma, merecida, merecida. Parabéns, vamos lá! Xiu, boneca! Ih, que linda! Tá sonhando. Eu volto a fazer preparo físico lá pra sexta-feira, eu devo ficar com o meu filho sexta-feira. Segunda-feira, acho que sem ser a próxima, segunda a outra, eu já volto a preparo físico. E aí, a mãe natureza que vai dizer quando vai entrar... Linda! Linda! Linda, muito obrigada! Lindinha! Dá um lindo retorno aqui. Desculpe, eu tô lá com o peão.